O nosso universo é fantástico. Ele é realmente um lugar fascinante, cheio de fenômenos bizarros e coisas que parecem terem vindo de contos de terror. Nós temos buracos negros devorando estrelas inteiras em segundos, estrelas explodindo com energia o suficiente para serem vistas através de galáxias inteiras e até delicadas nuvens de poeira estelar que a qualquer momento podem se colapsar e formar novas estrelas e quem sabe, no futuro, planetas com vida. O nosso universo é de certa forma colorido. Não importa em qual frequência do espectro você olhe, ele estará brilhando. Mas tudo o que nós vemos, tudo o que conhecemos, como o nosso universo, todas as cores, todas as frequências, todos os buracos negros e todas as estrelas não são nem 4% de tudo o que existe. Nós estamos no escuro. Ou melhor, estamos imersos em matéria escura. Você provavelmente ouviu falar em matéria escura em algum momento. Ela soa como algo exótico, que não entendemos direito. E é exatamente isso. A matéria escura não é uma coisa em específico, mas sim o apelido dado para um dos problemas abertos mais intrigantes da física. O problema começa nos céus. Quando olhamos para uma galáxia e usamos a luz das suas estrelas para avaliar a sua massa total, nós obtemos um valor. Mas quando olhamos para a mesma galáxia e usamos outro método, que não dependa da luz, para avaliar a sua massa, nós obtemos um valor de 5 a 6 vezes maior. No caso da galáxia de Andrômeda, a massa visível é por volta de 250 bilhões de massas solares. Mas a massa total verdadeira é de cerca de 1,5 trilhão de massas solares. Essa diferença entre a massa que podemos ver e a massa total vale para a maior parte das galáxias que nós podemos observar. Então temos um padrão claro. A maior parte da matéria do universo não está visível. E é essa matéria oculta que nós chamamos de matéria escura, justamente porque não podemos vê-la. Então o que é essa matéria escura? A resposta certa por hora é... Nós não sabemos. Mas é isso que torna o problema tão especial. Nós temos nas nossas mãos uma das maiores questões da física de todos os tempos. E o que não faltam são tentativas de explicar matéria escura. Então quais são algumas das tentativas de explicar matéria escura? Uma pergunta barra opção que surge naturalmente é... E se nem toda matéria estiver acumulada em estrelas que brilham? Será que a matéria escura não poderia ser uma mistura de poeira interestelar, planetas orbitando as estrelas e, quem sabe, buracos negros? Faz sentido pensar nessa alternativa porque os nossos cálculos começam a dar errado quando tentamos calcular a massa de uma galáxia olhando apenas para a luz das estrelas. Mas a resposta é não. A matéria visível que forma a Terra, o Sol e a poeira interestelar é muito bem entendida. Ela é formada por átomos. E os átomos, por sua vez, são formados pelas partículas mais fundamentais como quarks e elétrons. As partículas fundamentais e os seus comportamentos são descritos pelo modelo padrão de partículas, uma teoria física muito bem sucedida e que explica muita coisa. Mas nada no modelo padrão consegue explicar as propriedades que a matéria escura parece ter. Então a matéria escura precisa ser algo novo, além do modelo padrão de partículas, além do nosso entendimento atual da matéria e da física. Inclusive, a maior parte das teorias de matéria escura vem de tentativas ou de melhorar o modelo padrão ou alguma outra teoria física. Acontece que físicos adoram teorias que resolvem dois problemas de uma vez só. E, pra ser sincero, quem não gosta? Então o que exatamente nós estamos procurando? Só antes de continuar, eu preciso fazer uma pausa rápida pro momento Alura. A Alura é a maior plataforma online de cursos no Brasil. E ela é perfeita pra você que quer melhorar o seu currículo com habilidades novas pra se destacar no mercado de trabalho ou conseguir mais conhecimento. Cada curso é uma habilidade nova que você ganha, além de um certificado. E isso pode fazer toda a diferença, seja pra um upgrade ou pra um espaço no mercado de trabalho. A Alura tem 1.239 cursos de diversas áreas, desde design, programação, marketing digital, até data science e inovação. Você pode aprender a programar ou editar vídeos do zero. E a Alura é nossa parceira, e por conta disso, eu tenho uma promoção especial pra vocês. Se vocês clicarem no link que está na descrição, vocês ganham desconto em todos os planos, que incluem 1.239 cursos no total, que ficam disponíveis instantaneamente pra você adquirir mais conhecimento. Conhecimento é poder, e não há nada melhor do que conhecimento acessível. Não esqueçam, cliquem no link aqui na descrição. Então, de volta ao vídeo. O que exatamente nós estamos procurando? Vamos pensar um pouco sobre o que nós já sabemos sobre a matéria escura, e com isso, definir bem o que é que um candidato à matéria escura precisa explicar pra ser considerado um bom candidato. Eu já comentei sobre isso no último vídeo, que eu recomendo que vocês assistam, mas não custa lembrar. Nós sabemos que pelas observações da astrofísica, deve existir entre 5 a 6 vezes mais matéria escura do que matéria normal. Nós também sabemos que a maior parte das galáxias está envolvida por um disco de matéria escura, e o movimento das estrelas dentro da galáxia é bastante afetado por ele. Galáxias também não estão sozinhas no vazio do espaço. A maior parte delas está ligada a outras galáxias em aglomerados galácticos, e esses aglomerados também só conseguem se formar devido à presença de matéria escura. E ainda mais, a forma que os aglomerados estão distribuídos pelo universo parece estar intimamente conectada com a distribuição de matéria escura pelo universo. Em resumo, uma boa teoria de matéria escura tem que explicar a aparência e comportamento dessa nova matéria nas maiores escalas imagináveis. Já do lado da física de partículas, nós sabemos que detectar matéria escura tem que ser bem difícil. A física experimental já passou as últimas décadas buscando as mais diversas partículas preditas pelo modelo padrão. Se a matéria escura fosse parecida com algumas das partículas já conhecidas, nós teríamos detectado ela em algum momento. Então a matéria escura tem que ser muito difícil de detectar, porque ela interage muito pouco com a matéria comum. E quando eu falo em interagir, só existem quatro maneiras de a matéria interagir com a matéria, que são as chamadas quatro forças fundamentais. A primeira delas é a gravidade, que rege o universo nas maiores escalas. Foi através dos efeitos da gravidade que nós vimos as primeiras evidências de matéria escura. A segunda é a força eletromagnética, que rege o comportamento das cargas elétricas e da luz. Só que tem um detalhe. Se a matéria escura interagisse com a luz, ela não seria chamada de matéria escura. É justamente por não emitir ou refletir luz que ela tem esse nome. E as últimas duas são as forças nucleares forte e fraca, que só são notáveis nas escalas atômicas, e são responsáveis por coisas como o decaimento de partículas e a estabilidade do núcleo atômico. A primeira tentativa de explicar a matéria escura vem dos estudos da força nuclear fraca. Ela propõe partículas com massa que interagem só por força fraca e por gravidade. Isso significa que essas partículas não sentem a força eletromagnética, e como consequência não interagem com a luz, que é uma onda eletromagnética. Essas partículas são chamadas de WIMPs, do inglês Weakly Interacting Massive Particles, que se traduz para partículas massivas que atuam pela força fraca. Sim, físicos são muito bem conhecidos pela criatividade em escolher nomes. Uma das principais teorias físicas que prevê a existência dessas WIMPs é a chamada supersimetria. Essa teoria diz o seguinte, cada partícula física tem uma partícula irmã muito mais massiva. Por exemplo, o elétron teria uma partícula similar, mas muito mais pesada, que seria uma espécie de elétron supersimétrico. E a motivação dessa teoria é que a existência dessas partículas supersimétricas tornaria a matemática da física de partículas bem mais simples. Isso permitiria que os físicos resolvessem alguns problemas abertos importantes, como criar uma teoria única para explicar ao mesmo tempo a força nuclear forte e a fraca. E algumas dessas partículas supersimétricas são massivas e só interagem por força fraca, o que torna esses WIMPs bons candidatos à matéria escura. A principal vantagem dos WIMPs é que eles encaixam muito bem com duas teorias muito importantes para os físicos atualmente, o modelo padrão e o Big Bang. E usando essas teorias, nós conseguimos prever como os WIMPs teriam surgido. Em colisões super energéticas nos primórdios do universo. E também conseguimos prever onde esses WIMPs estariam. Espalhados pelo universo de uma maneira bastante similar à matéria escura. Como eles interagem muito pouco com a matéria comum, eles ficariam lá, flutuando pelo universo, atraídos apenas pela gravidade e confundindo humanos bilhões de anos depois. Ou seja, os WIMPs são um bom candidato à matéria escura. A segunda categoria de candidatos à matéria escura vem dos estudos da outra força nuclear, a força forte. E a ideia é a mesma. Essa força não é perfeitamente entendida. E existem diversas teorias que tentam melhorar o nosso entendimento atual delas. Uma coisa curiosa na força forte é que uma partícula se movendo para a direita parece ter os exatos mesmos efeitos da sua antipartícula se movendo para a esquerda. Só que isso não é verdade para a força fraca. E as teorias que tentam entender melhor o porquê dessa diferença preveem a existência de uma nova partícula fundamental, o axion. O axion seria uma partícula com massa que só interage por força nuclear forte e gravitacional. Ou seja, também seria escura em relação à luz. E da mesma forma que os WIMPs, eles teriam sido criados durante os primeiros instantes do universo por colisões energéticas, e poderiam explicar como a matéria escura está distribuída no universo. Ainda olhando para as quatro possíveis forças fundamentais, existe uma outra possibilidade para a matéria escura que é ainda mais frustrante. Talvez a matéria escura interage somente através da gravidade. Detectar matéria escura que interage por força forte ou fraca já é difícil, e depende de técnicas experimentais avançadas e de centenas de cientistas. Mas detectar matéria escura que não interage nem dessa forma, apenas gravitacionalmente, talvez seja literalmente impossível. Afinal, a força da gravidade só é relevante em grandes escalas. Não existem experimentos para detectar partículas usando gravidade. Um exemplo desse tipo de matéria escura seria o neutrino estéreo. Nós já sabemos que existem três neutrinos, partículas com pouca massa que não interagem com a luz, mas que já foram detectadas experimentalmente devido a sua interação por força fraca. Como eles não interagem com a luz, esses neutrinos já foram candidatos à matéria escura. Mas eles têm tão pouca massa que não existem neutrinos o suficiente no universo para explicar os efeitos gravitacionais que nós vemos na matéria escura. Mas o que poderia explicar a matéria escura seria um quarto neutrino bem mais pesado que os outros três, chamado neutrino estéreo. E diferente dos neutrinos mais leves, o neutrino estéreo interage exclusivamente pela força da gravidade. E isso torna ele de fato uma assombração. Podemos notar sua presença no universo através da matéria escura, mas nunca vamos conseguir observar ele no detector. Eles estariam à nossa volta, preenchendo toda a massa do universo que nós não conseguimos detectar, mas ao mesmo tempo eles estariam fora do nosso alcance. Não podemos tocar, não podemos ver, não podemos detectar diretamente. Não podemos nada, praticamente. Esses três tipos de candidatos à matéria escura provavelmente são os mais comuns. E talvez os mais prováveis. Mas existem candidatos à matéria escura que são propostos por inúmeras teorias físicas. Desde gravidade modificada até matéria escura de dimensões paralelas. E isso levanta uma possibilidade um pouco desconfortável. E se a matéria escura não for uma coisa só? E se a matéria escura na verdade for um pouco de axions misturados com neutrinos estéreis e wimps de três teorias diferentes? Ou então, e se a matéria escura for simplesmente todo o resto da matéria que ainda não entendemos bem? De todas as hipóteses, essa é sem dúvida mais frustrante. E que também é possível. Ela significa que os cientistas vão ter mais trabalho do que imaginam tentando explicar o que é matéria escura. Mas esse é o caminho da ciência. Sempre em rumo ao desconhecido. Humanos já provaram vez após vez que não importa o quão grande seja o desafio, nós estaremos tentando encontrar respostas. Até porque é mais fácil viver com o peso da busca do que com o vazio da ignorância. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta